No Educação Estadania dessa semana, falando sobre o projeto de integração social do Instituto Compasso, com a pesquisadora Miriam Torquato sobre o medo nas corporações e com a vice-presidente de Relações Internacionais da DVB de Santa Catarina, Valdiriane Teixeira, sobre negócios e certificações internacionais. Tem ainda os velhinhos do Larzuma e o Dia dos Pais. No Educação Estadania, neste sábado às 8h30 e domingo às 11h. Oferecimento Senac. Acesse sc.senac.br Processo Seletivo Faculdade SESUSC. Inscrições abertas.